Olá pessoal, quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos pra mais uma aula, aula de histologia, tá? Voltada pra concurso público, ok? Mas antes, se vocês não se inscreveram no canal, não deixem de se inscrever e também ativar o sininho pra tá recebendo novidade de concurso público. Então, bora começar! Bom pessoal, vamos hoje falar sobre tecido nervoso e fechar o módulo de histologia, ok? Vamos lá! O tecido nervoso é composto por células, que são chamadas de células nervosas. Existem as células especializadas na condução do impulso nervoso, que são chamadas de neurônios. E também existem células que atuam em outras situações, em situações diversas, como por exemplo, atuam na defesa, na produção de substâncias nutritivas, na síntese de mielina. A mielina é uma substância que reveste o neurônio e faz com que a condução do impulso nervoso ocorra de forma mais rápida e compatível com a vida. Essas células que atuam em situações diversas são chamadas de gliócitos ou células da glia. Então, pessoal, o tecido nervoso não é composto somente de neurônio. Muita gente acha que só existe neurônio no tecido nervoso. E não! Além dos neurônios, nós temos também outras células que atuam em situações diversas, como os gliócitos ou células da glia. Falando agora da condução do impulso nervoso, essa condução se dá de forma unidirecional. Então, primeiramente, o impulso é captado através do estímulo, como que pode ser a luz, o som, por exemplo. Esses estímulos são recolhidos pelos órgãos dos sentidos e conduzidos até a medula espinhal ou encéfalo, onde ocorrerão conexões com neurônios. E aí, a mensagem, gente, ela retorna. Ela é enviada para um músculo ou para uma glândula. E nesse músculo, provavelmente, ele vai contrair e a glândula vai secretar um hormônio, por exemplo. Então, essa mensagem que retorna, ela retorna para que uma ação seja executada. Bom, pessoal, agora falando um pouquinho de morfologia, da forma dos neurônios. Os neurônios são compostos por um corpo celular que contém citoplasma e também contém núcleo. E desse corpo celular saem ramificações, que a gente chama de dendrito. Os dendritos são responsáveis por receber as mensagens dos órgãos dos sentidos ou de um outro neurônio. E essas mensagens, elas são conduzidas por um prolongamento chamado de axônio, também faz parte do neurônio. Existem também os bulbos terminais. Esses bulbos contém mensageiros químicos, também chamados de neurotransmissores, que são responsáveis em conduzir esse impulso nervoso adiante. Bom, pessoal, agora falando de nervo, os nervos correspondem a feixes de axônios, que são esses prolongamentos dos neurônios, envolvidos por um tecido conjuntivo. A maioria dos axônios, eles são envolvidos por células de suã ou oligodendrócitos, que formam a bainha de mielina. Essa bainha atua como isolante térmico. E como eu já tinha adiantado para vocês, ela aumenta a velocidade na condução do impulso nervoso. Por quê? Porque ela transforma a condução do impulso nervoso para uma forma saltatória. Então, o impulso nervoso, ele não segue uma linha, ele vai saltando. E com isso, ele acaba ficando naturalmente mais rápido. A sua condução acaba ficando mais acelerada. Então, a bainha de mielina é muito importante, pois ela torna essa condução mais eficiente, mais rápida e compatível com a vida. Bom, pessoal, o neurônio, ele entra em ação quando ele recebe um estímulo. Esse estímulo pode ser químico, elétrico ou mecânico, que são capazes de promover a abertura dos canais que liberam íons de cálcio que passam a entrar na célula. Desse modo, temos a despolarização, que é a inversão de cargas ao longo dos neurônios, que passa a ficar negativo por fora e positivo por dentro. Na medida que o impulso nervoso, ele passa adiante, a membrana passa a ficar positiva externamente e negativa internamente, por conta da saída dos íons potássia. Então, repolariza. Então, a gente tem uma despolarização seguido de uma repolarização. E são esses eventos que possibilitam a condução do impulso nervoso. Outra coisa, gente, importante que a gente está fechando aqui, o ponto de encontro entre dois neurônios acontece através de sinapses. O que é sinapse? É a união de um axônio, de um neurônio, com o dendrito ou o corpo celular do outro. Existe também um espaço ou uma fenda, que a gente chama de fenda sináptica, que é uma descontinuidade anatômica entre os neurônios. É como se tivesse um abismo ali, uma descontinuidade. Bom, os neurotransmissores, por sua vez, eles são eliminados pelo esvaziamento das vesículas sinápticas. E existem diferentes tipos também de neurotransmissores, tá bom, pessoal? Falando aqui brevemente, nós temos, por exemplo, acetilcolina, adrenalina, serotonina, dopamina, noradrenalina, entre outros. Bom, pessoal, vamos fazer uma questão da FGV de 2014, que traz uma figura que mostra de modo simplificado uma sinapse nervosa. E com relação à sinapse apresentada, a gente vai ter que encontrar a resposta correta. Vamos analisar essa sinapse, pessoal. Perceba que nós temos dois neurônios aí, o neurônio 1 e o neurônio 2. O neurônio 1, a gente está vendo o axônio dele, e o neurônio 2, a gente está vendo o dendrito dele. Então, percebe que o impulso nervoso está sendo conduzido do axônio de um neurônio para o dendrito de outro. E como você tem o encontro de dois neurônios, você tem uma sinapse. Além disso, você percebe, nós conseguimos perceber que existe uma fenda sinapsica, esse espaço, que é essa descontinuidade anatômica, que eu tinha falado para vocês antes. Então, essa descontinuidade é característica da fenda sinapsica. Nós não temos um encontro físico entre os neurônios. Essa sinapse está acontecendo de forma química, através da liberação de neurotransmissores. Porque a sinapse química acontece necessariamente através da liberação de neurotransmissores. Enquanto que a sinapse elétrica não envolve neurotransmissores, ela ocorre eletricamente. No caso da elétrica, você tem a transmissão de íons. E nós temos canais de membrana, que deveriam estar presentes em dois. E vocês percebem que não existem canais de membrana em dois. Existe essa descontinuidade, existe essa fenda sinapsica. Então, pessoal, não há um encontro físico entre os neurônios. E sim um encontro químico, através da liberação de neurotransmissores. Que saem de um e vai para dois. Ok? Então, a gente consegue já chegar na nossa resposta. A letra C diz exatamente isso. Que o impulso nervoso passa de um para dois por intermédio de substâncias químicas. Que são os neurotransmissores que são liberados por quem? Pelo neurônio um, que vai em direção ao neurônio dois. Beleza? Então, a nossa resposta, o nosso gabarito é a letra C. A letra A diz que o impulso nervoso passa de um para dois por intermédio de uma corrente elétrica. Não é uma sinapse elétrica. Lembra que eu falei para vocês? Que para ser uma sinapse elétrica tinha que ter o quê? Tinha que ter canais de membrana. E esses canais não estão presentes na figura. A letra B diz que o impulso nervoso passa de um para dois devido à liberação de sódio no espaço entre um e dois. Não é a liberação de sódio, não é a liberação de íons. É a liberação de neurotransmissores. A letra D diz que o impulso nervoso passa de dois para um. Não é, gente. É de um para dois, tá? Lembra que ele é unidirecional? Tá? Ele vai do axônio de um neurônio para o dendrito de outro? Então, não. A letra E também fala que é de dois para um. Que também está errada. Pessoal, espero que essa aula tenha contribuído para os estilos de vocês. Se vocês gostaram, não deixe de deixar um like e também um feedback, ok? Eu vou deixar aqui na tela final a playlist da FGV só de questão de biologia, ok? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.